Olá, gente linda! E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês por que minhas espinhas voltaram. Eu espero muito que gostem e vamos pro vídeo. E nesse vídeo eu fiz duas versões, uma mais resumida, contando a história mais por cima, e eu vou deixar a minutagem aqui, e depois eu explico tintim por tintim, quem quiser saber tudinho, vou deixar a minutagem aqui também, por isso que o vídeo tá meio longo, porque tem duas versões. Mas eu espero muito que vocês gostem. E eu estou aqui, então, sem maquiagem nenhuma pra gente mostrar como é que tá essa pele, e eu vou contar um pouquinho por que minhas espinhas voltaram. Eu acho que seria muito mais tranquilo eu gravar esse vídeo sem maquiagem, porque eu vou contando e vou mostrando pra vocês. O que aconteceu é que eu parei o anticoncepcional, eu já tinha parado outra vez, eu vou contar a história toda mais pro final do vídeo, quem tiver interesse pode assistir. Na outra vez tinha voltado a minha espinha, a minha acne, fiz alguns tratamentos, enfim. Depois eu voltei com o anticoncepcional, ela não voltou 100%, porém, depois que eu comecei uma dieta vegana, eu senti 100% de melhora, minha pele voltou muito, muito bem, e eu senti... E tava super tranquilo, tinha parado antes, minha pele tava normal, porém, eu deslizei na dieta vegana, acabei comendo coisas na Páscoa, principalmente o chocolate, né, do leite e tal, o chocolate já dá espinha, com o leite dá mais ainda, eu acabei comendo sim. Então, eu senti que minha pele deu essa voltada aqui. Porém, eu agora quero... agora voltei, já é minha dieta normal. Óbvio, eu ganhei muito chocolate, eu vou comer um pedacinho, outro, claro que sim. Porém, nesse período eu sei que eu consumi produtos de origem animal 4 dias seguidos, né, que foi no feriadão da Páscoa ali, me estragou um pouco. Então, eu acabei 5 dias. Na quarta eu comi bolo, na quinta eu preparei bolo, torta, sobremesa, na sexta eu comi uma sopa de peixe, comi sobremesa com leite, sagu com leite. No sábado eu acabei comendo alguma coisa também, no domingo foi Páscoa eu comi chocolate e peixe. Então, eu sei que isso tudo foi um combo de coisas que estragou um pouco a minha pele. Eu senti que saiu só por conta... eu senti que saiu depois que eu fiz isso. Agora, voltei a minha alimentação normal, eu já senti minha pele volta... Não, não tem mais... não saiu mais nenhum cravo, só tinha saído aqueles ali. Já tô há dois dias com a alimentação normal, minha pele normalizou de novo. Então, eu acho que ele saindo isso aqui não vai voltar mais. Mas é bom pra eu perceber que talvez um pouquinho ou outro, um dia ou outro, tudo bem. Mas fazer um combo, assim, de 5 dias, sacaneou um pouco com a minha pele. E eu tava tomando bastante cuidado antes, eu comia um dia, no outro dia eu já não comia. Se tiver interesse de saber mais sobre o meu anticorrupcional, eu vou deixar um card aqui de um vídeo que eu fiz. E agora eu vou contar detalhadamente os passos do que aconteceu com a minha pele pra quem tiver interesse de saber mais direitinho. Eu parei onde... eu tenho ovário policístico, não é a síndrome do ovário policístico. Eu realmente tenho os ovários policísticos. Desculpe por meio de ultrassom. Na época, o sintoma foi acne. Aí eu comecei a tomar anticoncepcional com o meu 14, 15 anos. Aí, diminuiu. Essa acne cessou praticamente. E eu fui acompanhando. Faz uns dois anos, mais ou menos, eu senti necessidade de parar porque eu não tava me sentindo bem, me senti inchada, me senti incomodada com o anticoncepcional. Aí eu resolvi parar. Porém, eu sabia que tendo ovário policístico, isso podia implicar em algumas coisas. Na época, minha menstruação desregulou, fazia ciclos de 18 dias. E a minha acne voltou. Então, assim que eu parei, logo ela voltou. Na época, eu tomei alguns tetoterápicos pra ajudar a controlar. Lá no início, foi super tranquilo. Ele controlou super bem. Mas depois, a minha acne continuou. Aí eu fiz um tratamento com levedura de cerveja. Levedura de cerveja. E daí, desregulou de uma vez. Dizia que ia expulsar as acnes primeiro. E meu rosto encheu de espinha. E depois, eu parei de tomar ele. Elas voltaram ao normal. Porém, eu ainda tinha muita espinha nessa área aqui. Muito cravinha e muita espinha nessa área do rosto. Voltei a tomar um anticoncepcional. Me rendi a ele, infelizmente. Só que a minha acne não voltou ao normal. Eu ainda tinha bastante espinha e cravinho no rosto. Estou gravando esse vídeo em abril. Então, vocês já vão assistir ele em maio. Mas, em novembro, eu comecei a diminuir meu consumo animal. Então, eu consumia... Estava consumindo quase nada de carne. Mas, ainda consumia um pouco. Em novembro. Consumia, de vez em quando, leite e ovos. E, ao longo do tempo, eu fui diminuindo isso bastante. A partir desse ano, aqui de 2020, eu consumi nada de carne. Muito, muito pouco leite e ovos. Eu consumia quando tinha em bolo. Alguma coisa assim. Algum traço. Normalmente, isso vai em festa. É muito complicado. Sobremesas todas têm leite e ovos. A carne eu não come mais. Mas, de vez em quando, eu acabava comendo alguma coisinha assim. Porém, com essa diminuição absurda. Que eu comia só em situações muito esporádicas. Ou, por exemplo, se eu fosse comer no final de semana. Comia alguma preparação que tinha leite ou ovos. Vamos supor, no sábado e no domingo, eu já não comia nada. Ou, ao contrário. Então, era mais ou menos, eu comia um prato uma vez por semana. E teve semanas, várias semanas, que eu não comi nada. Isso concomitou o que aconteceu. Que a minha pele limpou muito. Logo, eu parei de comer carne. Já foi absurdo. Assim, a diferença. Ainda comendo leite e ovos, já diminuiu, assim, horrores. Vamos supor aí, uns 70%, 80%. E diminuindo bastante leite e ovos, eu senti que ele diminuiu os outros 20% que faltavam. Eu já tinha feito uma pausa de leite, faz uns anos atrás. E minha pele tinha ficado boa, mas não tão boa quanto está agora. Então, eu acho que a carne e o ovo acabam ajudando mais ainda a limpar. Por sua origem animal. Na literatura, a gente encontra uma explicação para isso, dizendo que, na verdade, é porque o nosso, querendo esses alimentos que vêm de animais, tem hormônios deles também. E o nosso corpo dá conta de lidar com os nossos, não com os outros. Então, isso acaba prejudicando um pouquinho mais. Porém, a pele limpou completamente. E eu já tinha um desejo grande de parar com o chico excepcional, de limpar o meu corpo disso. Eu tomo muitos anos, é um hormônio de fora. Então, eu resolvi parar, vai fazer um mês, semana que vem. Então, eu já estou há três semanas sem. Quando eu parei, o meu maior medo era a questão de pele. Todo dia, eu ia conferir minha pele como é que estava. Porque na outra vez que eu parei, assim que eu parei, três dias depois, minha pele já encheu de espinha. E nesse, não. Eu percebi que minha pele foi super tranquila. Ela foi... Eu senti mais oleosidade, principalmente na área do queixo. Aqui, eu senti muito mais oleosidade que o normal, né, aqui. Porém, não senti cravinhos, nem nada aqui, e nem aqui, e nem nada. Não senti meu ciclo desregular. Agora, eu devo estar no dia 20 e pouco do ciclo. Então, eu estou para menstruar semana que vem. Ainda não tive nenhum sinal de nada. Meu corpo está voltando ao que eu sentia quando tinha parado antes de fisiológico, né. Então, secreção vaginal. Está voltando ao que é o fisiológico de uma mulher. Porém, sem as acnes e eu senti mais disposição. Eu senti melhora na questão de academia, tudo isso. Porém, Páscoa foi domingo. Hoje é terça-feira. E na sexta-feira santa, minha família tem umas tradições. Sexta-feira santa e de Páscoa. E acabei comendo, né. Fazendo preparações. E para provar, eu acabei provando. E acabei fazendo preparações que tinham ovo e leite. E eu acabei comendo peixe, sim, na Páscoa e na sexta-feira santa. Eu queria parar 100%, mas acabei comendo nesses dois dias. Mas como eu falei, eu não me culpo com isso também. É uma coisa bem tranquila. Eu senti vontade de comer eles ainda e comi. E isso fez com que saiu completamente da minha dieta, que eu estava usual. Que não estava comendo nem peixe, nem carne, nem nada, nem ovo, nem leite. E eu senti que foi batata. Eu comi esses três, quatro dias, a minha pele foi assim, pá! E então eu senti que aumentou. Saiu um cravinho aqui e um outro aqui. Aqui, ó. Dois cravinhos aqui nesse lado. Aqui saiu um aqui. E na minha testa saiu dois, três, quatro fechadinhos. Dois aqui, um aqui e um aqui. Qual que é a diferença? Esses aqui eu não mexi. Então eles estão normais. Vocês conseguem ver aqueles cravinhos fechadinhos, sabe? Que tipo, não tem pontinha. Esses dois aqui eu mexi, por isso que eles estão desse jeito. Mas o que isso vem me dizer? Que eu sei que a dieta vegana vai ajudar muito na questão do ovário policístico. Ela, inclusive, tem a função de curar muitas doenças. Eu acredito que o ovário policístico seja uma delas. Principalmente por questão hormonal. Porém, eu deslizei na dieta e isso repercutiu na minha pele. Eu fiz um vídeo só contando porque eu parei o anticoncepcional bem certinho. E eu vou deixar um card aqui pra vocês irem lá assistir se quiserem. Pra acompanhar essa saga, né? Eu quero fazer vários vídeos ao longo do tempo. De como forma for passando o tempo com isso. Mas enfim, eu tenho bastante esperança que elas já vão embora. E se quiserem mais vídeos sobre essa saga de parar o anticoncepcional da dieta vegana. De como isso pode influenciar. Comenta aqui embaixo que eu posso trazer pra vocês. O que eu quero dizer com esse vídeo? Que é pra você que tem espinha. Fazer uma dieta vegana? Não! O que eu tô falando é pra gente prestar atenção no que a gente come. Porque isso influencia demais na pele e no nosso corpo também. Eu vejo por mim. Tá sendo uma prova pra mim. Tudo isso, né? Então, como eu tô conseguindo praticamente... Talvez eu consigo controlar o meu ovário policístico só com alimentação. Talvez com fitoterápicos, alguma coisa pra me ajudar. Mas só a base de plantas, né? Só com coisas naturais. E eu vou contando pra vocês essa saga. Porém, eu percebi muito que... Tanto pra mim, quanto pro meu irmão, por exemplo. Que é um adolescente que tá com essas espinhas saindo agora. Quanto maior o consumo de carne, ovos e leite. Mais as espinhas elas aparecem. Quando você diminui esse consumo, elas diminuem. O que isso quer dizer? Aconteceu que eu tô muito estourado. Tô com muita espinha. Quero que elas sequem um pouco. Diminui um pouco. Em vez de comer três pedaços de carne. Come um. Consome um feijão junto. Consome mais salada. Melhora a sua questão de frutas. Beba bastante água. Diminua leite e queijo. Gente, leite e derivados pra pele. Infelizmente, é horrível. Eu sei que é gostoso. Eu também acho bom. Tá? Mas eu parei de consumir pela minha saúde. Pela minha pele. E também pelos animais, claro. Mas é uma coisa que... Que a gente sente na gente a diferença. Então eu dou uma dica de diminuir. Se você tem esse problema de acne, pelo menos diminui. Que você vai ver uma diferença absurda. E espero muito que tenham gostado. Se quiserem mais vídeos sobre isso, comentem aqui embaixo. Que eu trago pra vocês um super beijo. Até a próxima. Tchau! Tchau!